E aí E aí E aí Tu cantou um bagel na conta Maria vai ver E aí E aí Minha mãe, minha maricinha Que mamãe Tenho eu Ela comeu Pego todo Minha garoto Minha mãe Ei 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 Re-gliding, gliding, here. Gliding. Re-gliding, here. Re-gliding. 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 E aí Sim e aí e aí e aí e aí e aí Ai, 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 ai Quando morra neste mundo Não eu tomo culpa Neste mundo Meu coração Fique É um mirubau rodeiro É um tamalo juntão É um menino chorão E uma moça bonita Ei, viva meu mestre Ei, viva meu mestre Camarão Ei, é hora Ei, é hora Ei, é hora Camarão Ei, viva Maria Ei, viva meu mestre Ei, viva meu mestre Ei, viva seu bimba Ei, viva seu bimba Ei, viva meu mestre 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 Mãe de Deus Ei! E eu, na ladeira de Santa Tereza, o negro adorou o Senhor. Pensava que tinha dinheiro, ai meu Deus, Senhor, ele valeu o vestido. E eu, na ladeira de Santa Tereza, o negro adorou o Senhor. O negro adorou o Senhor. Ei! Ei! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?